Música Paz e bênção pra você e pra sua família Terça-feira vamos rezar juntos, Alexio Divina, continuando nossa caminhada Sem parar, sem interromper, porque com a palavra de Deus somos curados, fortalecidos Somos robustecidos, ela é nossa rocha Diante das tempestades, nossa casa não vem à ruína porque está alicerçada na rocha Não é isso? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje rezando pra que o Senhor nos dê uma fé firme, forte Uma fé viva, madura, uma fé sempre alicerçada no seu amor, na sua palavra Lembrando que a igreja hoje celebra Santa Isabel de Portugal Então eu quero mandar um abraço especial pra toda a comunidade Aliás, pra paróquia Santa Isabel, aqui de Marília e pra todas as comunidades da paróquia Vamos rezar juntos? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27 Subiu ele a uma barca com seus discípulos De repente, desecandeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca Ele, no entanto, dormia Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram dizendo Senhor, salva-nos, nós perecemos E Jesus perguntou Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar E fez-se uma grande calmaria Admirados, diziam Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Estamos diante de um grande milagre De uma manifestação gloriosa de Jesus durante a sua vida pública Que é acalmar a tempestade Por muitas vezes Jesus circulava ali no mar da Galiléia Ou Kineret, ou Tiberíades, né? Então, por muitas vezes, claro, faziam-se tempestades E algumas vezes Jesus manifestou o seu poder acalmando tempestades E essa aqui é uma delas De um modo muito especial Essa tempestade, ela marca algo muito importante Porque parece assim Jesus está fazendo o milagre só por fazer? Para dar um show? Para ele poder mostrar do que ele é capaz? Não Sempre lembre-se que Jesus, em sua vida encarnada, ele revela o Pai Então ele quer revelar quem é o Pai E claro, na revelação, a luz acende E também revela quem nós somos Então a manifestação do Senhor Diante daquilo que nós passamos, que são as tempestades Revela que Deus é poderoso Mas também revela que a gente, muitas vezes, perde a fé A gente fraqueja na fé Ontem nós falávamos sobre Tomé Aquele que precisa crer para ver E mais uma vez, os discípulos vacilam na fé Não só o Tomé Agora todos eles na barca Então, os discípulos achegaram-se a ele Porque ele dormia na barca Esse sono de Jesus significa o quê? Que ele está desplicente Que ele não se incomoda Que ele não se importa Na narração do Evangelho de São Marcos Pedro fala Você não se importa que estamos perecendo? Você acha mesmo que Deus não se importa com você? Claro que ele se importa Ele se importa com você E tudo que é importante para você é importante para ele Claro que ele está sempre atento Porque Deus não dorme É o guarda de Israel O Senhor sempre está olhando para os seus Eu quero que você, neste dia, neste momento Entenda uma coisa Jesus te ama de verdade Ele te ama Ele é o teu Deus Ele é o Santo de Israel Ele é o teu Salvador Por isso não temas Jesus está dormindo no barco Não significa que ele não está nem aí para você Que ele não se importa Que ele não está se importando com os seus problemas Ou que ele está dormindo No sentido de desplicência No sentido de que ele não está percebendo Ou que ele não saiba o que você está passando O fato dele estar dormindo Claro que não significa que ele está displicente Que ele não se importa com você Naquele momento que Jesus dorme Revela a sua humanidade Ele está encarnado Ele é homem Ele dorme Mas ele também é 100% Deus É isso que revela Jesus Cristo Numa só pessoa Duas naturezas 100% homem 100% Deus Quanto ao homem Ele vive todas as suas realidades Inclusive a do sono Quanto Deus O seu poder domina todas as coisas E vence tudo Não só ventos Não só mar Não só problemas Mas até os pecados E a própria morte Que é o salário do pecado Veja que coisa maravilhosa Ele está dormindo Por que você está dormindo Não te importa Mas Jesus levanta Representando exatamente isso Que ele vence o sono da morte Que ele se levanta No meio de todas essas situações Do caos Da tempestade Que eu e você podemos estar passando E quando ele se levanta Ele dá ordem Sua palavra ordena O sono O vento O mar As realidades Os pecados Até a própria morte E ele ordena E tudo se coloca No seu devido lugar E ele dá ordem E vem a calmaria Nesse momento ele pergunta Por que este medo Gente de pouca fé Por que todo este medo Das coisas ao redor Sendo que eu estou aqui No centro do barco Esses dias alguém me dizia Ah igreja Quanta coisa acontecendo As dificuldades Você viu Aquilo que falaram Você viu O que aconteceu Olha Jesus é o centro da igreja Jesus é a cabeça da igreja Por que esse medo todo Gente de pouca fé Por que esse medo todo Das coisas que estão acontecendo ao redor Sendo que Jesus é o senhor Da nossa vida Vamos enfrentar tudo isso Tempestades Vendas Na nossa barca de Pedro Com o Papa Francisco Com o Papa Francisco Com a nossa igreja Com todos nós Nós que somos Alegremente E poderosamente Católicos Cristãos Então vamos enfrentar Todas as dificuldades Com Jesus na nossa vida Com Jesus no barco Não pensa que você está sozinho A igreja não está sozinha Celebramos isso domingo Tu és Pedro E sobre esta pedra De ficar em minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Sobre e contra ela Será que a gente se esquece Das promessas do Senhor Onde está a nossa fé Gente de pouca fé Por que todo esse medo Nada de medo Nada de recuar De paralisar Ou de deixar de caminhar Então nessa hora O vento acalma Os mares silenciam Vem grande calmaria Eles admirados dizem Quem é este homem? Quem é ele? Que até o vento e o mar obedecem Sabe quem é este homem? Ele é Deus Ele é o Filho de Deus Ele é o Salvador E ele te ama Senhor nosso Deus Da mesma forma Que o Senhor se levantou Naquele barco Naquele momento Se levanta Senhor Em nossa vida Em nossa igreja Em nossa casa Em nosso casamento Na vida das pessoas Que estão sofrendo E traz calmaria agora Eu te peço Jesus Traz calmaria No coração dessa pessoa Nos seus pensamentos Que estão confusos Estão tumultuados Estão como Uma grande tempestade Venta os ventos De todos os lados Palavras E chega uma notícia Em outra Senhor traz calmaria Traz harmonia Acalma os ventos O mar Da nossa vida Da nossa casa E faça passar Essa tempestade E que hoje O poder Do teu braço forte Possa trazer dignidade Benção e cura Para a nossa vida Aumenta a nossa fé Senhor Para que a gente não seja Exatamente esse povo Com pouca fé Queremos ser O povo de Deus Que tem muita fé A igreja Que caminha pela fé Honra a nossa fé Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Sabe qual vai ser Nossa ação do dia Hoje Nossa ação do dia Vai ser Como os discípulos Saber que este homem Eles perguntaram Nós temos uma resposta Quem é este homem Que até o vento E o mar obedece Ele é Jesus O Filho de Deus Durante o dia Nós vamos pensar nisso Proclamar isso E anunciar isso também Tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado Para te orientar A tua frente Para te guiar Atrás de ti Para te preservar Acima de ti Para te abençoar E dentro de ti Para te conservar Não pouca fé Muita fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Você já está sabendo Daqui a poucos dias Nós vamos começar Uma campanha Chamada O meu deserto Florirá 54 dias Rezando o terço Rezando o rosário Rezando 27 dias Agradecendo E 27 Dias pelos nossos pedidos E 27 dias Agradecendo Uma estratégia infalível O tanto que vamos pedir Vamos também agradecer Os mesmos lábios que pedem São os mesmos que louvam Os mesmos joelhos que se dobram São os mesmos que se dobram Para pedir São os mesmos que se dobram Para agradecer Então vamos começar A campanha O deserto Florirá Você pode comprar esse terço Para ajudar a missão Louvor e glória Vamos juntar o útil O agradável Olha só O tercinho O deserto Florirá Muitas pessoas Estão comprando O terço E eu gostaria que você Também fosse uma pessoa Que comprasse 50 reais já com frete Como o frete Está ficando caro Só para você ter ideia Está ficando uma média De 25 reais Então a gente pede Para você o que? Se você puder comprar Mais um Porque o frete É o mesmo valor Assim a gente envia Para você E você pode vender Para alguém Dar para alguém Dar de presente Para um amigo Para a sogra Para o sogro Ou comprar de par Com alguém Vamos comprar 2, 3, 4, 5 Terços juntos O pessoal da comunidade Faz isso aí por nós Ajuda a missão Louvor e glória Porque nós ganhamos De um casal Amigo nosso O Fábio e a Gi Nós ganhamos Este presente Ganhamos esses terços Então nós estamos agora Divulgando Para que você possa Adquirir Esses terços Para que nós possamos Então rezar juntos Não é só quem comprar O terço Que vai poder rezar Não Qualquer pessoa Vai poder rezar É que o terço É uma maneira De você ajudar A missão Louvor e glória Então vai aparecer aqui Você vai perceber Que é um número novo Por que que é um número novo? Porque aquele número Está bastante congestionado Então nós vamos colocar Um WhatsApp Outro WhatsApp Além daquele Tem esse aqui Você pode entrar em contato Com esse WhatsApp Você vai ser atendido E vão dizer para você Seja bem-vindo A campanha O deserto em Floridão E aí você vai mandar O Pix Com R$50 Já está o preço do frete Não tem nada Frete a mais Se você quiser Puder comprar mais Reunir os amigos aí Pessoal da comunidade Sua família A gente agradece Mas se não Claro Compre um como você quiser Fica à vontade E a gente vai Enviando para você Tá bom? Deus abençoe Até amanhã O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá Altyazoo florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá